Sheldon, você constrói todo tipo de dispositivo. Um cara esperto, que é tão bom com as mãos. Construir um par de orelhas robóticas seria mole pra você. Orelhas robóticas? Claro, eu tenho tudo de que eu preciso na minha garagem, a oficina. Ah, Sheldon, vamos nessa. Então, como pode ver, é um procedimento relativamente simples. Nós escolhemos um visual que é correto para suas feições. Por exemplo, a debutante, o Duende da Floresta, o Primitivo Moderno e o Van Gogh. Esse aqui é por metade do preço. Porque, sabe, só tem uma orelha. Você entendeu a piada? Vou deixar você escolher, Sheldon. Quando podemos começar? Agora mesmo. Tchau, 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 tchau. Oi, meninas. Acabei de furar minhas orelhas. Ficou lindo, Jenny. Absolutamente é fabuloso. Um escândalo arrasou. Eu tô indo pra aula. Tchauzinho. Oi? Eu pego. Tá aqui. É, Jenny, o que é que é... Impressionantes. Enormemente impressionantes. Vire-se, senhorita. A aula já começou. Puxa, o senhor está bem, senhor Smell House? É só um resfriado. Saúde! Saúde!